Estou aqui, meu beber, estou... Samandia desmoralizou o povo, não ia pra ele. Elas não falam que eu tô gorda, mas elas não podem falar que eu tô feia. Mas quando eu falo pra elas feias, elas não tem como se defender. É triste, eu amo. Ai, pode até falar que eu sou falsa, mas feia nunca fui. Dudu, o John ligou pra eles. Ela é sempre feia. Às vezes, sempre feia. Interanimada, sabe, com a carona, tomando a... Não. Você tem um amigo que vai chegando e vai precisar dizer assim, é, como vem feia. A pessoa fica já inibida, é triste. Volta. A pessoa diz, olha. Eu ficava no tempo como se defender a bichinha na hora que ela pensava, você é feia. Você vê que é uma briga até boba, né? Você é feia. A pessoa não sabe como se defender. Você pode xingar de qualquer coisa, porque a pessoa defende coisa. Feia. A pessoa, quando é feia, a pessoa não tem que falar. Olha, velho. Aí dá um passeio. Aí dá um passeio. Aí dá um passeio. Aí dá um passeio. Pare, viu? Eita, Dudu. Pare de ser feia. Ele tá doido. Tá Dudu doido, né? Eu parei de ser feia como eu era. Deus me livre, hein? Deus me livre. Não, não. Não é chato. A pessoa diz, olha, como vem feio. Você não vem. Você não vem. A pessoa não chega. É isso. É a maneira de você bloquear a pessoa. Pra ela não chegar. Quando você estiver bem recalcada com a coisa, pode estar até linda na hora. Você diga, mulher, como você tá feia, o astral desmaia na hora. Na hora. Essa é uma das que eu faço pra quebrar o clima na hora. Mulher, pare de ser feia. Você que é louca, cara. O irmãozinho tava chegando aí em casa. Olha ele como vem feio. Tadinho. Não tinha como defender também, né? O cremosinho. Aí eu acho que nem cheguei. Tadinho, bichinho. Babado. Você venceu uma briga. A pessoa pode ser linda. Pode ser linda, mas assim, feia. Você venceu. Feia. Mas não fale nem esse tom, não. Grite logo. Pare de ser feia. Feia. Você é feia. Como louca na hora. Porque a pessoa já acha que você é uma agressão. Só que é uma faiura mesmo, amor. E beleza, tá nos olhos de quem vê. Se você me achou feia, é um problema seu.